Música O meu canal, o meu canal! Ai meu Deus! Que maravilha! A gente não viu, a gente é muito... A gente tem um pouco, um pouco mais muito! A gente está muito divertido! Viva! 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 Paola! Tchau, tchau. Não, 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 não. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Batecolis, batecolis acompanhar. Boa dia! Boa! Boa dia! Boa dia e gente vai embora! Boa dia! Boa! Boa! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.